O Coração Por mim morro de desejo De te querer As tuas mãos para me abraçar Muito mais forte Parece um sonho você me amar Estou com sorte Quando te beijo nem sei como ficar Quando me abraça não quero largar O meu coração vai-lhe arrebentar Dei um trovão só por me beijar Quando te beijo nem sei como ficar Quando me abraça não quero largar O meu coração vai-lhe arrebentar Dei um trovão só por me beijar Sentir o teu peito contra o meu De calor Beijar os teus lábios não tão bom É fazer amor E no teu corpo quero tocar Ver como é Ver como é Tão forte que só te quero amar Toda noite Quando te beijo nem sei como ficar Quando me abraça não quero largar O meu coração vai-lhe arrebentar Dei um trovão só por me beijar Quando te beijo nem sei como ficar Quando me abraça não quero largar O meu coração vai-lhe arrebentar O meu coração vai-lhe arrebentar Dei um trovão só por me beijar Quando te beijo nem sei como ficar Quando te beijo nem sei como ficar Quando me abraça não quero largar O meu coração vai-lhe arrebentar Dei um trovão só por me beijar Quando te beijo nem sei como ficar Quando me abraça não quero largar O meu coração vai-lhe arrebentar Dei um trovão só por me beijar Quando te beijo nem sei como ficar Quando me abraça não quero largar O meu coração vai-lhe arrebentar Dei um trovão só por me beijar Quando te beijo nem sei como ficar Quando me abraça não quero largar O meu coração vai-lhe arrebentar Dei um trovão só por me beijar O meu coração vai-lhe arrebentar Oh, 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 oh